Estou cansada. O Mário não me ajuda. Tem que fazer as coisas sozinha. Ajuda aqui, amor. Ah, não vou fazer nada não. Isso é serviço de mulher. Eu estou de férias. Deixa eu curtir minhas férias. Tenho que marcar o serviço de mulher. Não vou fazer isso não. Ah, estou de férias. Mulher fitinha no saco. Amor, mas vou fazer as coisas sozinha aqui. Eu não dou conta não. Amor, quando eu morava com minha mãe, minha mãe fazia tudo. Nem me chamava para fazer as coisas. Aí você, uma casinha dessa aqui pequena, e você vem encher o saco para limpar? Ah, isso é serviço de mulher. Estou de férias. Puxa. Se vira aí. Eu vou sair. Encher meu saco. Não está de férias. Você vai me afiançar? Que homem compreensível. Machista. Ai meu Deus. Mudo meu esposo, meu pai Fiquei tão cansado de fazer as coisas sozinho Fiquei limpar a casa, lavar a louça E ele não me ajuda em nada Ele tá de férias Me ajuda em nada Ele fica me comparando com a mãe dele Senhor, muda a minha história Muda a história do mundo, meu esposo Ai, tô cansada Eu vou sentar um pouco A cabeça tá doendo Nossa Nossa, mas eu não quero uma dessa Ei, Luciana O que, amor? Dormindo uma dessa, desde que é preguiçosa Não é preguiça não, amor Eu tava cansada Cansada o quê? A panela tá ali no fogão Você não fez nada de almoço, nada? Tô muito cansada, minha cabeça tava doendo Eu perdi tão pouquinho Não, cansada é eu, que trabalho o dia todinho e você? Fico só nessa casa aqui, fazendo o quê? Não faz nada Não, pode lá fazer o almoço Tô cansada Faço tudo aqui, faço o dia todo fazendo as coisas Desde cedo Vou ter que dar uma saída ali pra resolver as coisas Dá uma organizadinha aí na casa, por favor Amor, isso é serviço de mulher Eu não vou fazer nada não Eu sei o que você tem que fazer na rua Eu tenho que resolver umas coisas Pagar umas contas Tá bom? Tá, tá bom Então vai Tchau 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 Muita bagunça Não ajuda E ainda faz bagunça E ainda faz bagunça Que eu tô de férias Eu não vou fazer serviço de mulher Eu trabalho fora Chego cansado do trabalho Aí quando eu chego nas minhas férias sem fazer as coisas em casa Isso é serviço de mulher Coisa fácil de fazer Mas você tá de férias Podia me ajudar Eu nem tenho um tiro um tempo pra arrumar uma unha Pra arrumar um cabelo Pra cuidar de mim Só arrumando a casa Você gosta de tudo perfeitinho Tudo arrumadinho Mas aí quando eu saio um segundo Você já bagunça tudo Ah, minha filha Você é serviço de seu serviço Não vou fazer serviço de mulher não Você fica me comparando com a sua mãe Que a comida não tá igual da sua mãe Que a casa não tá do jeito da sua mãe Que a sua mãe faz Ah, mas minha mãe tratava bem Me servia Aí você, só porque tem uma casa pra limpar Não ir pra fazer Só isso você faz Você não trabalha fora Eu coloco a comida de casa Já pra isso É você não trabalhar fora Aí serviço que você faz de casa Você não faz nada, minha filha Quer saber? Já tô cansada Pra mim já chega Eu já vou dar um baço nisso Já tô cansada Porque eu não sou a sua mãe Não sou empregada E serviço de casa tem que ser dividido Já que você tá de férias E você não quer me ajudar Já chega Eu tô cansada Ah, minha filha Não, porque você... Vou dar um baço nisso E como é que você vai se virar sem mim? Eu quero saber como que você vai se virar sem mim Ah, minha filha Sem você eu me viro muito bem Porque um serviço fácil de limpar uma casa dessa aqui Você reclama? Tá bom Se você acha fácil Então faça Que eu já vou Ah, então tchau Demorou Ai, que cansaço Tem que arrumar esse tanto de coisa ainda Ah Como você é essa? Tchau 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 Ela não me atende, meu Deus. Mas você vestir de mulher é difícil, né? Oi amor, vem aqui pra gente conversar, amor. Eu sei, eu errei, eu sei que eu falhei. Eu sei que eu fui machista, eu sei que eu fui egoísta. Agora eu sei, amor, quanto você visa em mulher é difícil. Vem aqui pra gente conversar, amor. Tá, tchau. Eu te chamei aqui pra eu te pedir perdão, meu amor. É agora eu sei, meu amor, quanto serviço de mulher é difícil. Serviço de mulher é mais difícil quanto trabalhar fora, amor. Você me perdoa, amor. Ainda bem que você percebeu que casamento é parceria, e é um ajudando o outro. Você me humilhava aqui, me comparava com sua mãe, não percebia as coisas que eu fazia. Sempre me dediquei a você, parei de me cuidar, parei de dedicar a minha vida. Parei de me cuidar, parei de fazer as coisas no meu cabelo, pra poder me dedicar a você. E você me humilhava muito, me tratava como empregada. Falava que eu era preguiçosa, que eu não sabia fazer as coisas, igual a sua mãe. Ainda bem que você percebeu, há tempo. Eu falhei, eu errei, porque o casamento é parceria, é um ajudando o outro. E eu não fui um parceiro correto, um parceiro sério. Eu sobrecarreguei você no nosso casamento. E a partir de hoje eu vou ser um novo marido, um novo esposo. Eu vou te ajudar, vou fazer tudo pra valorizar o nosso relacionamento. Tchau. 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 Tchau.